Reavivados por Sua Palavra O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia Apresentação, Pastor Valdeci Júnior Você está focado na Palavra de Deus, amigo ouvinte? Eu estou te perguntando isso porque antes de ontem e também ontem eu falei aqui sobre foco Como nós precisamos manter o foco E também falei sobre como Jesus era focado E hoje eu quero fazer um terceiro destaque quanto a isso aqui no capítulo de hoje Que é Mateus 16 Veja aí, meu irmão, que os fariseus e os saduceus pediram um sinal do céu Jesus poderia ter dado? Poderia Mas não é o milagre que produz a fé É o contrário É a fé que produz o milagre E o objetivo de Jesus era que eles tivessem fé E fé muito maior do que ver milagre É continuar crendo mesmo na ausência do milagre, sabia? Pois é E um outro destaque aqui é de quando Pedro repreendeu Jesus Porque Jesus estava falando que seria martirizado Jesus mandou o diabo do Pedro se arredar com aquela falta de foco E a prova de que as atitudes de Jesus priorizavam o objetivo final de sua missão Está nos últimos versos da leitura de hoje, quando ele diz Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar Nunca terá a vida verdadeira Mas quem esquece a si mesmo por minha causa Terá a vida verdadeira O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida Pois o Filho do Homem virá na glória do seu pai com seus anjos E então recompensará cada um de acordo com o que ele fez Eu afirmo a vocês que isto é verdade Estão aqui algumas pessoas que não morrerão Antes de verem o Filho do Homem vir como rei Amigo, se essas poucas palavras mostram a fé que Jesus tinha Leia o capítulo inteiro e veja que o foco de Jesus Estava na cruz e no que viria depois Você ouviu, reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Amigo 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 Obrigado.